Temos como mostrar, temos, olha, o Cássio, o jogo acabou, olha lá, um torcedor, identificado com a Fabrizio dos Santos, mas puro atriz, gente. Temos como mostrar, temos, olha, o Cássio, o jogo acabou, olha lá, um torcedor, identificado com a Fabrizio dos Santos, mas puro atriz, gente. Quai, seu app de vídeos curtos.